E quem nos ouviu até o final no programa de ontem acompanhou aqui uma notícia que demos em primeira mão e não deu tempo de comentá-la, então nós retomamos o assunto agora justamente para que tenhamos tempo para analisá-la. É o seguinte, a deputada Bia Kicis do PSL foi escolhida pelo novo presidente da Câmara, Arthur Lira, para presidir a Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ é a principal comissão da Câmara e desempenha papel importante no processo legislativo. É considerada uma vitrine e motivo de status para os deputados por ter entre suas atribuições, por exemplo, a análise da admissibilidade de pedidos de impeachment de presidentes. O nome de Bia Kicis, no entanto, ainda enfrenta algumas resistências isoladas entre parlamentares que apoiaram Arthur Lira. Bia é procuradora aposentada com 24 anos de atuação no Ministério Público. Nas redes sociais escreveu É uma grande honra para mim e muita responsabilidade para a qual meus 24 anos como procuradora, um ano como primeira vice-presidente da CCJ e meu amor pelo Brasil me habilitam, com fé em Deus. Postagem feita pela deputada Bia Kicis. Começo essa com você, Fiusa, por favor. A deputada Bia Kicis, eu acho que tem algumas coisas que são raras na política hoje em dia. Ela tem espírito público, ela trabalha muito e eu acho que ela tem, de fato, um desejo, uma missão muito forte de libertar as instituições brasileiras do fisiologismo. Do que a gente está vendo não só no parlamento. Acho que a deputada Bia Kicis, acredito que agindo dentro de uma postura bastante digna, tem trazido a questão da incongruência das ações no Supremo Tribunal Federal. Ela tem uma observação bastante aguçada daqueles eventos de exacerbação dos poderes, que tem acontecido, infelizmente, no STF. E eu acredito que ela seja uma representante muito determinada de uma ala de brasileiros que não quer transigir com o sequestro das instituições pela política ou pela politicagem. Então, Vitor, eu destaco na deputada Bia Kicis, principalmente essa virtude. Nós vimos aí, eu acho que tem muita gente que chega com esse negócio, com esse crachá ideológico. Pode ser direita, pode ser esquerda. Estamos falando há pouco do deputado Kim Kataguiri, que seria uma jovem liderança da direita. Eu digo e insisto, embora isso chateie muita gente, esses conceitos são muito vagos, muito vagos, para dizer o que você quer. E eu acho que, no caso da deputada Bia Kicis, ela tem, de fato, uma pauta de ação de valores. Tudo bem, tem questões que tratam aí, que seriam, talvez, associadas a um grupo de conservadores, mas ela trata, principalmente, da demagogia, da política demagógica, que usa supostas causas de libertação racial, sexual, etc., para fazer pequena política. Então, eu vejo a deputada Bia Kicis como uma deputada preparada, uma deputada determinada. Ela, de fato, é bastante associada ao presidente da República. Então, ela realmente é e será uma deputada governista. Isso, em determinadas situações, pode ser que não seja a melhor credencial. Acredito que ela vai ser sempre leal. Mas eu acho que a origem desta lealdade da deputada Bia Kicis ao presidente é porque ela é mesmo uma missionária. A deputada Bia Kicis, bem antes de conhecer o presidente Bolsonaro, ela já era uma integrante do Ministério Público idealista. Ela já estava na rua, ela já estava nos movimentos. Ela realmente é uma pessoa indignada e com perplexidade quanto a este sequestro da democracia brasileira por uma malandragem politicamente correta, etc. Então, eu acredito, realmente a CCJ é uma comissão central na Câmara dos Deputados. Ou seja, é um posto-chave na República Brasileira. E eu acredito que a deputada Bia Kicis está à altura desse cargo. E aí, Zé, como é que estão essas negociações aí em Brasília? O que falta para essa definição da deputada Bia Kicis, presidente da CCJ? Olha, até lá tem um longo caminho, viu? Talvez um mês ou mais de um mês. Primeiro, haverá negociação, fechamento de um acordo aí para definição das comissões permanentes. Para você ter uma ideia, não houve comissão permanente no ano passado, né? Porque diante da pandemia e tal, não instalaram, não havia possibilidade de reunião presencial. Aí não houve instalação das comissões permanentes. Bia Kicis, ela deve ser indicada pelo PSL. Ninguém mais pode dar palpite. Esse é o acordo. O PT indicou a secretaria e assim por diante. Como é que isso funciona? O regimento fala em proporcionalidade tanto quanto possível. Então, o partido ou bloco que tem o maior número de deputados faz a primeira escolha. Então, o bloco do Arthur Lira vai fazer a primeira escolha, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E aí o PSL, que é o maior partido dentro do bloco, vai escolher a pessoa, vai indicar. Por que vai indicar? Porque fechou um acordo. Para ficar na primeira secretaria, o Luciano Bivar garantiu a Comissão de Constituição e Justiça para o grupo do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, Bia Kicis. E aí há uma resistência. Mas todos vão ter que engolir. É um acordo. Senão, os outros indicados pelos outros partidos não serão eleitos. Tá bom. Isso é a parte técnica, a parte política. Há um linchamento da deputada Bia Kicis, dizendo que ela é radical, que ela é imparcial. Gente, o que é ser radical? O que é imparcial? Quem for imparcial no Congresso Nacional até é errado. Aquilo ali é um lugar de posições políticas. São deputados eleitos por partidos políticos que têm opinião, que têm propostas e que têm regimento e que têm ideias. A deputada Bia Kicis representa um grupo. Ninguém pode meter o dedo e dizer, não, mas o PSL não pode indicar a Bia Kicis? Pode sim. É o PSL que vai indicar e quem está na liderança é o deputado Vitor Hugo. Foi eleito líder do PSL. E ele vai indicar no momento próprio a Bia Kicis. Se a Bia Kicis não for eleita, os outros que indicarem outros também não. Aí é o caos. Aí não funciona. É por isso que o acordo tem que ser bem fechado. Então essa é a realidade. Bia Kicis ainda não é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Acredito que não será nos próximos dias. Mas se o PSL indicar, todos vão ter que votar nela. Assim como os outros indicados não serão questionados. Sobre a Comissão de Constituição e Justiça é importante. É a comissão que define a constitucionalidade de projetos, técnica de redação e também apelações de pessoas que não aceitam a decisão do presidente. Recorre e tudo passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Preparada, a deputada Bia Kicis é procuradora daqui do Distrito Federal. Procuradora aposentada, ou seja, operadora do direito. E mais, ela foi vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O Francis Kina era o presidente, ela é vice-presidente e ela assumiu várias votações importantes e deu conta do recado. Portanto, essa situação, e devo antecipar aqui, que é um climão ali. Na tentativa, ah, ela é radical. Radical de quê? O que é ser radical? O que é radical no Congresso Nacional? É apoiar o presidente Jair Bolsonaro? E ela é bolsonarista e pronto. Ela que indicou, apresentou Paulo Guedes para o presidente Jair Bolsonaro. Então, essa é a radiografia. Vão ter que engolir. Você, Augusto? É um problema que não existe. Não existe. Como explicou muito bem o Zé Maria, ela foi indicada e vai assumir. Preparo para isso, ela tem. Ela foi procuradora. Ela, de justiça, ela sabe, ela conhece o direito. Coisa que esses que estão contestando a indicação dela não fazem ideia do que seja. Quer dizer, ela não pode por quê? Porque ela apoia o presidente da República? Ué, então os que apoiam o Lula não poderiam nem entrar no Congresso porque são, frequentaram o Congresso, porque são comparsas de um corrupto, duas vezes condenado em segunda instância, que é o Lula. Um ex-presidiário. O PT, que virou bando, não teria o direito de indicar ninguém para comissão nenhuma. Como contestar os que gritam genocida para o Bolsonaro? Claro, esses podem, fascista, esses estão contestando a indicação de alguém com que autoridade. Quem age como eles também não deveria frequentar o Congresso. Então é uma indicação que não pode ser contestada porque assim determina o regimento, ponto. Essa, o Arthur Lira vai tirar de letra, não é mais o Rodrigo Maia que conduz o Congresso. E é assim que tem que ser.